Hoje eu vim responder a tag 10 segundos, então eu tô aqui com o cronômetro E 10 segundos, eu tô muito nervosa, tá tudo separado aqui pra não me atrapalhar E eu vou começar com a base, ai meu Deus Eu vou botar a base aqui no meu dedo Começar assim E eu vou sem espelho, sem nada mesmo, tá? Então... Vamos lá, 1, 2, 3 Ai, meu Deus Deixa eu ver Ai, meu Deus Terminou Gente, ficou assim, até que eu espalhei bem Ficou assim Ai, desculpa gente, agora é o corretivo, né? Ai, meu Deus Ai, 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 ai Deixa eu abrir o corretivo Eu vou passar o corretivo no pincel, tá, gente? Vai, Gabi, começa 1, 2, 3 e... Falei no... Ai! 5, 4, 3, 2, 1... Pronto, correi Pronto, correi Tá, tá Agora, essa aqui é a parte mais difícil, que é pó, blush e contorno Então, vamos lá Então, vamos lá Ai, meu Deus, é 3 segundos, mais ou menos, né? Deixa eu abrir o cor O blush Eu corto com o mesmo pincel mesmo Porque eu não quero Tá 1, 2, 3 e... Valendo Blush Ai Ficou assim, não posso mexer Ficou assim? Nossa Olha o contorno onde ficou Tá Ai, meu Deus Há 5 minutos eu consigo, sério Eu fiquei 10 segundos, gente Vai Ai, meu Deus, o corretivo ficou ali Que lindo Maravilhoso Não pode mexer Minha irmã tava sacudindo aqui o delineador Agora eu tenho que fazer o delineador de gatinho Vai, começa a pegar Tá lendo? Não Não ficou tão mal, gente Não ficou tão mal Não ficou tão mal, gente Só que esse aqui ficou mais borrado Mas esse aqui ficou bom Agora é batom Eu peguei um batom bem... Se borrar, fica Que é esse aqui da L'Oreal Já tava gravando E vamos lá 1, 2, 3 e... Batom consigo Consegui Pronto Assim, gente Olha o contorno Olha o blush Olha o corretivo Então, gente Foi isso Espero que tenham gostado Eu espero que vocês tenham rido bastante também É... Eu se diverti muito Gostei muito E eu vou fazer Só vou tirar essa maquiagem E correr logo pra fazer a tag 5 minutos Então foi isso Um beijo, meninas Até a próxima Fiquem com Deus Ah, dê um joinha aqui no meu vídeo Se inscreva aqui embaixo no meu canal Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima, hein? Tchau, tchau Tchau